Simbora, simbora Por favor, por quem tô, você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa, sou seu, sou de mais ninguém E tudo que todas querem ter só você tem Fica comigo, tenho preço e você sabe Como é difícil só você não ver maldade Calma, amor, por favor Calma, amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor, por favor Mais um pouco me magoar Um pouquinho de ciúme é bom, mas muito não Calma, amor, por favor Você tem o meu amor Quando saio de rolê com a rapa é sempre super bom Com quem vou, com quem tô, você tem que confiar Você sabe muito bem o seu amor Calma, amor, por favor Você tem o meu amor Quando saio de rolê Com quem vou, com quem tô, você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa, é melhor pra mim e pra você Não tenho bola de cristal, mas é pra surpreender Eu quero ouvir geral cantando bem forte, bem alto Solta a voz, cuniri Calma, amor, por favor É melhor ficar de boa Calma, amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor, por favor Mais um pouco me magoar Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma, amor, por favor Calma, amor, por favor Relaxa Calma, amor, por favor Calma, amor, por favor Isso é curirinho Quem tá feliz, dá um gritão Aê Meu mundo vai ficar burro Quando o seu beijo for meu E o seu lindo corpo meu Vem buscar o que é teu A nossa relação Tem que se eternizar Pois foi no seu carinho Que eu aprendi a amar Eu sou feito um beijador A caça de uma flor A procura de mim Que desperta o nosso amor E sei que dessa flor Posso encontrar bem mais Que nectário eu dou Posso encontrar a paz Toma o meu Estrela Ilumina meu céu Me tira este véu Adoce o meu viver Estrela Nossa felicidade Nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver sofrer Estrela 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 Ilumina meu céu Que tira este véu Adoce o meu viver Adoce o meu viver Estrela Nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver sofrer Eu quero ver 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 Deixa acontecer A cura Eu não quero ver Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai reter Senta comigo as minhas referências Assim ó Você já disse que me quer Com toda a vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão de seu viver Sou eu Tá tudo bem Eu acredito Eu não tô duvidando disso Solta a voz aí Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida Vida E você Tá me ajudando A superar Eu não quero ser um arro Solta a voz Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso Nosso caso vai reter Senta comigo as minhas referências Deixa acontecer Deixa acontecer Eu não quero ver Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Nosso caso Nosso caso Vai eternizar Isso é Buriri Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo Com alguém que não me faz bem Desisti Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui E agora eu venho aqui Dizer que vai mudar E aí Não dá pra acreditar Para Para de fingir Que papelão Já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer O que eu posso fazer Seu tempo acabou O amor O que eu sonhei Sinto Eu vou te deixar Eu vou partir Se eu já partir Seu tempo acabou Seu tempo acabou Vai te arremen Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Seu tempo acabou Por favor, que eu sonhei Você é o que eu vou te deixar Eu vou partir, eu já passei Eu sou a presença Seu tempo acabou Vai, tchau e beija Não tem uma hora pro jeguinho, pô Tchau